Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso de gestão pública. Eu sou a professora Rucilane e vou ministrar a disciplina de introdução à contabilidade, tá? Lembrando que, nesse vídeo, abordaremos os conteúdos a serem estudados nessa disciplina. Então, vamos lá apresentar os slides aqui, bem rápido. Como eu já falei, né? Nossa disciplina é a introdução à contabilidade e o meu nome, Rucilane. Então, aqui abordaremos a emenda, o cronograma, alguns detalhes das atividades de percurso e a minha apresentação. Vamos começar falando de mim aqui, né? Eu sou professora IBTT do Instituto Federal de Rondônia desde 2017, tá? Estou como coordenadora administrativa financeira da UAP. Quanto à experiência profissional, já fui muito tempo bancária, seis anos trabalhando como gestora comercial e também trabalhei como técnica em contabilidade na reitoria mesmo, no Instituto Federal. Quanto à formação, eu sou bacharel em ciências contábeis, estou me graduando em direito, sou especialista em metodologia no ensino superior, especialista em contabilidade pública e mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia desde 2019. Quanto aos conceitos, os conceitos abordados aqui na emenda são conceitos contábeis básicos, campo de atuação da contabilidade, estrutura patrimonial, dinâmica patrimonial, que são os atos e fatos contábeis, os processos e procedimentos contábeis, que nós vamos ver como que ocorre a escrituração, os livros contábeis, os lançamentos, as demonstrações de contabilidade, tá? Aqui nós vamos estudar as principais, que é o DP e o DRE, e os índices utilizados no processo, nos processos licitatórios. Bom, e qual seria o objetivo? O objetivo da nossa disciplina é que você possa compreender os principais métodos utilizados pela ciência contábil para produzir informações, bem como identificar as estruturas das demonstrações contábeis. Ok? Então, como que eu vou? Para que você alcance esses objetivos, a gente tem que estudar aí um pouquinho, né? Então vamos ver aqui os conteúdos programáticos. Na unidade 1, essa disciplina de 40 horas, então teremos 4 unidades, tá? A unidade 1 nós vamos ver a evolução da contabilidade, seus usuários, sua definição, o campo de aplicação, forma de atuação da contabilidade, o objeto da contabilidade, que é o patrimônio, isso com certeza vai ser uma coisa que você vai ter que saber de imediato, tá? Sua finalidade, que seria o quê? Fornecer as informações, né? As técnicas contábeis e o patrimônio. Na unidade 2, a gente vai estudar aqui as contas, os regimes contábeis e a dinâmica patrimonial, ok? Na unidade 3, nós vamos estudar a escrituração e os lançamentos contábeis, ou seja, os livros contábeis, diário, livro razão, razonete, né? O livro conta corrente, livro duplicatas, vamos estudar também os lançamentos contábeis e fazer sua apuração, né? A apuração do resultado de exercício e levantar o balancete de verificação. Na unidade 4, já vai ser o quê? A introdução às demonstrações financeiras e os índices contábeis. Lembrando que nós vamos saber os aspectos, né? A obrigatoriedade da demonstração, da divulgação das demonstrações financeiras, mas nós vamos focar no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício, ok? E, em seguida, vamos dar, por último, os índices utilizados nos processos licitatórios. Bom, e qual seria o cronograma? Inicialmente, aqui, né? Na primeira quinzena, nós vamos ter a unidade 1, que são os aspectos iniciais da contabilidade, e unidade 2, contas e regimes contábeis de não patrimonial. Então, isso nós vamos estudar lá do dia 1º do 4 a 15 do 4. Na segunda quinzena, vamos estudar a unidade 3 e a unidade 4, ou seja, aquela de escrituração e lançamentos contábeis, e a unidade 4, contabilização das contas de balanço e índices contábeis. Quanto à atividade de percurso, tá? A primeira atividade de percurso vai ser super tranquila. É apenas... Você vai apenas responder a alguns questionários. Um questionário, então, são questões de múltiplas escolhas. Geralmente, a maioria, praticamente, delas será da pergunta de referência da primeira unidade, tá? E essa atividade de percurso, ela estará disponível do dia 5 do 4 a 15 do 4. Não vou perder essa data, tá? A segunda atividade de percurso, ela é um pouco mais complexa, e eu vou explicar daqui a pouco detalhadamente para vocês, como vocês vão fazê-la. Ela estará disponível do dia 12 do 4 a 22 do 4. A prova regular, a nossa prova regular, ela vai ser por meio de lição, então, vamos ter questões de várias formas. Vamos ter questões dissertativas, múltipla escolha, verdadeira e falsa, então, tudo quanto é jeito, a questão lá vai ter, tá? Então, seria do dia 3 do 5 a 5 do 5. E a prova de segunda chamada, né, ou seja, uma prova aí por força maior, caso por causa de força maior aí, será no dia 10 do 5 a 12 do 5. E o nosso exame, espero que ninguém, ninguém precise fazer essa prova, mas caso você venha a fazer, será, estará disponível do dia 17 do 5 a 19 do 5. Ok. Então, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês como que vai funcionar a atividade percurso 2, para que você não tenha dúvida, tá? Essa atividade percurso 2, ela vai ser dividida em dois blocos. No primeiro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que construir uma empresa fictícia e definir um produto de venda. Lógico, em cima desse produto de venda, você vai abordar os, quais são os elementos que vai ter, o que você vai precisar produzir, os itens que você vai precisar produzir, o que você vai precisar ter na sua empresa, né, como você vai fazer para fidelizar seus clientes. Então, tem as perguntinhas lá. Lembrando que as respostas são subjetivas aqui nesse primeiro bloco. Já o segundo bloco, você vai fazer o quê? Você vai fazer a análise, tá? Ou seja, você vai fazer os lançamentos contábeis dessa empresa. Então, aqui, as respostas já serão objetivas. Você vai ter que estudar lá a nossa unidade 3, tem o exemplo no roteiro, tem um vídeo disponibilizado, também, no YouTube, bem explicadinho, e tem a nossa aula também, que eu também vou explicar esse assunto, tá? Então, no segundo bloco, você vai ter que fazer o quê? Os lançamentos contábeis, vai ter que transferir os quadros razonetes, elaborar o balancete de verificação, apurar o resultado do exercício e elaborar o balanço patrimonial. Não se preocupe, não se preocupe, que vai ser bem tranquilo, nada tão grandioso assim, mas tem que ser de forma correta, né? E no final, você terá que colocar essas respostas, está a resposta tanto do primeiro bloco quanto do segundo bloco em apresentação no PowerPoint. Não esqueça de colocar lá umas imagens, tá? Para ilustrar a sua empresa. Então, aqui, ó. Então, agora vamos elaborar a atividade de fato. Seria o quê? Primeiro, leia a unidade 3, assista ao vídeo Apuração do Resultado do Exercício, tem o link no roteiro. A atividade do bloco 1, a questão se iniciará da questão 1 até a questão 9, então serão todas as questões aqui, respostas subjetivas, e a atividade do bloco 2 iniciará lá na décima questão até a décima quinta questão, ok? Conforme o exemplo 2 da disciplina 3. Bom, e aqui serão nossas referências, né? Lembrando que eu apontei várias bibliografias lá no nosso roteiro, mas nós nos baseamos aqui em 3, 3 principais, que foram o livro de Marion, de contabilidade básica, tá? De 2018, Montoto, contabilidade geral e avançada de 2018, e o BC Conte, de contabilidade básica de 2017. Esses livros estão todos lá na biblioteca virtual do livro, tá? Então, muito tranquilo, qualquer dúvida, ai, li todo o roteiro, o roteiro, inclusive, está bem grandinho, bem detalhado, mas, poxa, ainda não consegui entender. Vá à biblioteca e leia esses livros, ok? Busque o aprendizado. O nosso roteiro, praticamente, em cada tópico, tem um link lá, né, explicando o vídeo de forma bem dinâmica, ilustrativa, então, não deixe de assistir esses vídeos também, ok? Então, aqui, ó, só para mostrar o livro do Marion, livro de Montoto e o de BC Conte, ok? Então, é isso. Qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Podem entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, temos os nossos tutores também, que eles estarão aí para servi-los e para ajudá-los, tá certo? Então, até mais, nos vemos no nosso próximo encontro, que será da Unidade 1. Tchau, tchau e até breve.